Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, ó que peça linda que nós vamos fazer hoje, ó um lindo batimão, já tem um pronto porque saiu aqui no canal essa maravilha aqui, ó que lindo, se você perdeu corre aí e dá uma espiadinha, que vai fazer o kit do pano de prato e o batimão, aí fez o kit ali ó, das duas peças. Aí saiu essa outra belezura aqui, que foi com o recorte do primeiro pano de prato, ó, já tá aí no canal passo a passo. Hoje nós vamos montar o batimão, que é o mesmo modelo desse aqui, pra fazer o kit com esse aqui, aí vai ficar dois kits de pano de prato e batimão da mesma estampa, ok? Lista de material todinha na descrição do vídeo e a produção, quer dar um oi pras meninas, produção? Oi! Oi, que oi, vai muxo? Que oi, vai muxo? Gente, vamos lá, vamos começar? Nós vamos começar aqui pelo barrado, ó, o meu pano tem cinquenta e seis por trinta e quatro, tá? Aí nós vamos começar com o barrado. Esse meu barrado tem cinquenta e oito por nove, duas vezes de cinquenta e oito por nove. Eu já posicionei aqui direito com direito, ó, porque nós não vamos deixar reto. Se você quiser deixar reto, você pode deixar. Tá dando pra elas ver certinho aqui, produção? Tá. Se você não quiser, eu não deixei reto, ó. Eu fiz uma leve onduladinha, eu até achei que esse aqui ficou muito pouco. Ficou. Ondulado, né, produção? Esse aqui eu vou caprichar mais, ó. Aí, gente, é a mão livre mesmo, ó. Tá? Eita, deixa eu colocar uns alfinetes aqui, né? Pra não sair do lugar, né, dona Marinete? Já tá doida pra meter a tesoura, né, minha filha? Doida pra cortar, né? Tá direito com direito, tá, gente? Que daí já fica na posição da gente costurar, tá bom? Ó. Aí eu já comecei aqui, né? Aí você vai fazer aí também o seu. Não tem medida. É a mão livre. Ó. Vamos brincar aí de cortar, tá? Os recortes não ficam um igual o outro, porque não tá dobrado, né? E aqui, ó. Vou finalizar. Ó, tá vendo? É pouca coisa. Vamos aqui já na máquina, produção? Já traz elas pra cá. Deixa eu já pegar aqui o bordado em inglês, que já é o próximo passo, né? O pé já tá ligado. Aí nós vamos costurar aqui, ó. Retrocesso no começo e no final. Costura na largura do pezinho da máquina, tá bom? E essa aqui aí que a máquina tá pingando óleo aqui. Vou limpar aqui. Tá bem que não caiu no barradinho. Caiu na máquina. Porque ela tá emocionada. Ela tá chorando, tá emocionada. Como é onduladinho, ó. A gente vai girando a peça, tá? Ó. Porque a agulha, ela bate ali no lugar só. Ela não sai do lugar, não. Eu que tenho que ir jogando aqui a peça onde eu quero que tisse tudo. Ok? Dá meu alfineteiro pra mim, por favor, por favor. Eu te dou os alfinetes e você coloca aí pra mim. Eu com preguiça. Tá com preguiça? Mas, gente, produção, com preguiça. Vê se pode um negócio desse. Ó. Aí eu vou dar uma refiladinha. Tá dando pra minhas meninas verem bonita aí? Não. Tá. Então acerte, rapaz. Oxe. Ó, aí eu vou vir aqui, ó, só tirando a pontinha mesmo. As firulas. Só tirando as firulas que é pra poder ficar bonitinho na hora de virar. Mari, eu não tenho essa tesoura de picotar. Você vai vir, você não vai refilar. E você vai vir com a sua tesoura normal e vai dar uns piquesinho na volta toda. Por quê? É onduladinho isso aqui. Se não fizer isso, não fica legal na hora que a gente for virar ali. Tá? E depois pede uma dessa pro seu marido e presente. É, apesar que essa aqui não foi o marido que deu. Foi a dona Nair, né, seu produção? Mas se der, pede aí pro marido. Então, vai ser isso. Os inquilinos já estão aí a todo vapor, ó. Aí nós vamos abrir, ó. Tá? Bem na costura. Pôr a costura bem no meinho, ó. Meu ferro ali já tá quente. Eu vou abrir aqui primeiro, ó. Esse vai ficar mais bonito que o outro, que eu fiz mais funda as cabinhas. Ele lá nem aparece quase. Tá mais reto do que tudo. Esse aqui vai ficar mais onduladinho, ó. Mais bonito. E eu venho aqui com o meu milagroso. Dou aquela sentadinha. Quer vir com elas aqui no pé? A produção, deixa eu ver. Eu não vou nem levantar. Aqui mesmo meu acerto. A belinha apareceu de novo. A belinha, filha, ela tá cheia das graças. Ó, a gente passa aqui, ó. Vou passar dos dois lados. Só pra sentar, por favor. Pode vir cá pra maca. É rapidão. Como eu já disse, a lista de material tá todinha aí na descrição do vídeo. Deixa eu ver o lado que tá mais bonito aqui. Acho que esse aqui tá mais bonito que tem essa rosa aqui, ó. Apesar que tá igual. Ó, vou pegar meu mordado inglês, gente, ó. Vou posicionar aqui, ó, em cima. Vou deixar aqui uns três centímetros pra começar a costurar, tá? Porque tem o acabamento ali. Aí eu começo com o retrocesso. Aí a gente vem dando preguinhas, ó. É preguinha, o outro tá preguadinho. Tá preguinhas. Ah, Mari, a quantidade de preguinha aí, você que vai ver aí. Porque dependendo da largura que você coloca a preguinha, vai dar menos prega ou mais prega, tá? Eu sei que essa quantidade que eu coloquei aí de bordado inglês, vai dar e é perigoso ainda sobrar, tá? As iniciantes aí, pode tá preguiando antes e vai alfinetando, tá? Ou se não, vem direto assim, que nem a Mari tá fazendo, que essa quantidade aí dá. Ok, dá e sobra, como eu já disse, né? Dá e sobra. Melhor sobrar um cadinho do que faltar, né? Vai sobrar aqui, mas eu não vou tirar lá na lista de material. Vou deixar, porque se você for fazer as preguinhas mais juntinhas aqui, você vai usar mais. Mas apesar que eu acho que essa quantidade aqui ficou ótima. Aqui, ó, vou deixar aqui também uns cinco centímetros e três. Deixa eu dar certinho pra vocês. Se eu tô falando três, outra hora cinco. Ó. É cinco centímetros mesmo. Você vai deixar aqui, ó, sem preguiar. Aqui deu seis, o meu. Sem preguiar. E sem costurar, tá, gente? Ó. Que a gente vai usar pra fazer acabamento. Isso aqui. Aí aqui eu vou cortar rente, ó. Rente com barradinho, né? Ó o pedacinho só que sobrou. Produção, me dá aí o restante das peças, por favor. Pode me dar tudo que tá aí. Me dá o pano também. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse aqui. E... Eu acho que o viésinho eu coloquei antes. Nós vamos colocar o viés das laterais antes. Agora. Aqui, ó. Pode ser um acabamento só com bainha aqui, tá? Mas eu achei que com o viésinho aqui fica mais bonito, mais charmoso, ó. Aí nós vamos vir aqui, ó. Começa com retrocesso, finaliza com retrocesso. Costura na largura do pezinho da máquina. Me dá a tesoura aí, por favor. Aí, aqui, ó. Eu deixei maior, mas você pode cortar rente, ó. Tá? Porque não vai precisar virar em nenhum dos lados, tá? Já vou colocar do outro lado também, ó. Daí eu já viro os dois, né? Eu deixo os dois prontos, depois já viro os dois. Ó. Aqui eu vou cortar rente. Aí é avesso do pano com direito do viés, tá, gente? Ó, agora vamos virar. A junção dos dois eu vou jogar pro lado do viés, ó. A junção da emenda dos dois. Pra ficar aquela margenzinha lindinha que a gente gosta do lado avesso, certo? Começa com retrocesso. Aí a gente vai dobrando, ó. E virando. Aí vem com a costura na beiradinha, ó. Aí eu nem tiro da máquina, já vem aqui pro outro lado, ó. Viro. Aí é o mesmo processo. Viro. 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 Agora, a gente vira aqui o lado avesso, ó, pra cima. Vamos pegar esse barradinho aqui, ó, que a gente acabou de fazer, colocar aqui, ó, direito pra cima, tá? O lado do bordado inglês pra cima, ok? Acertar aqui certinho, que tem que ter sobra dos dois lados, né? Tem que ter sobra pra virar aqui, que aqui nós já vamos virar, ó. Aí, você vira aqui, ó, pra dentro, ó. Aí, o outro lado aqui, ó, você vira com o bordado inglês, tá? A pontinha ali também, assim, ó. Depois, a gente acerta aqui embaixo, ó. O importante agora é aqui em cima. Aí, eu venho rente aqui, ó, com o viés ali, tá? Aí, aqui, eu venho na largura do pezinho da máquina, ó. Tem que vir, gente, vocês veem que eu... Tá bem pouquinho abaixo da costura que eu preguei o bordado inglês no barradinho, tá? Essa que eu tô fazendo agora, tá um pouquinho abaixo dela. Aqui, ó, tá chegando o final. Vou dobrar o excesso pra dentro do barradinho, ó, pra ficar embutido. Igual eu fiz lá no começo, tá? Aí, o bordado inglês fica pra dentro, embutido aqui, ó. E a gente finaliza com o retrocesso. Aí, vai mais um tecidinho aqui. Eu vou colocar um viés aqui pra tá dando acabamento, tá? Pode ser um tecidinho um pouquinho mais largo, aí vai ser a critério seu, tá? Ó, vou dobrar aqui, ó, um centímetro. Vou posicionar, gente, tá dando pra elas irem de pertinho, Jair? Tá. Eu vou colocar um pouquinho abaixo daqui do final, ó. Porque eu vou vir na largura do pezinho da máquina, e essa costura, ela tem que cobrir essas costuras que eu já fiz aqui. Então, eu posiciono um pouquinho abaixo. Tô falando aqui, ó, tá vendo? Ó, eu não coloquei rente aqui em cima, eu coloquei um meio centímetro abaixo. Pra cobrir as duas costuras. Isso, a produção já entendeu aí. E se eu colocar rente, aí não cobre. Não cobre. Aí você chora depois. Aí chora depois. E depois desmancha e costura de novo. Exatamente. Exatamente. É bem assim. É bem assim. Ó, aqui tu vai ficar muito, eu vou tirar um pouquinho, pra não ficar muito grosso, que é a hora que eu virar. Virou e vai. Vou abaixar aqui, que tem que ser abaixo, né, dona Mário? Aí finaliza com o retrocesso. Como tem muita camada aqui de costura, ó, tá vendo? Eu vou rebater aqui, ó, antes de virar. Ó, vai puxando o barradinho pra baixo. Dobrar aqui as pontinhas, pra não aparecer. Finalizo com o retrocesso. Aí, aqui agora, ó, eu vou vir nessa mesma posição. O outro, eu tinha vincado aqui, já um centímetro no ferro, tá? Se você quiser, pode fazer isso. Se não, faz igual a Mário que tá fazendo aqui agora. Aí você vem, ó. Dobrou ali meio centímetro, um centímetro, que seja, né, o meio. Tanto que der aí pra você. Tá? Vincando. Aí a gente vira aqui, ó. Ah, e agora, conforme a gente for costurando aqui, nós vamos embutir aqui... A cianinha. A cianinha. Que, nesse caso aqui, tá fazendo toda a diferença. Dá todo aquele charme. Ó, vou enfiar ali, vou levantar o pezinho da máquina, a agulha continua baixada. Ó, vou enfiar a pontinha lá pra dentro, bem pra dentro, ó. Tá? Aí a gente vem... Ó, vou encaixando, ó, a cianinha e vem com a costura na beiradinha, ó. Essa cianinha é daquela bem estreitinha, tá? Ela fica muito delicada. Se você tiver dificuldade de colocar ela, você pode tá usando a mais larga, tá? Ó, que gracinha que fica, tá vendo? Ó, deu todo um charmezinho, né, produção? É, dá um destaque na borda, né? Um destaque na borda. Aí a gente vem dobrando, ó. Mas, como eu já falei, se você quiser deixar vincado lá no ferro, fica mais fácil, tá? Aí vai devagarinho, um pedacinho por vez. Não adianta querer fazer o montão de uma vez, ó. A gente vai dobrando de pouco, encaixando ali a cianinha de pouco. Ó. E isso aqui vai ficar grande aqui, hein? Vou tirar um tabusquinha pra não ficar muito... Pra colocar aqui pra dentro. Deixa eu vir mais um tanto aqui. Aí, abaixa a agulha. E aqui agora nós vamos dobrar ali pra baixo, ó. Essa pontinha nós vamos colocar pra baixo desse tecidinho, ó. Pra ficar tudo embutido, pra nada ficar aparecendo. Tá vendo? Aí finaliza aqui na lateral, ó. Ah, eu já podia ter costurado a outra lateral ali. Mas eu vou voltar lá costurar. Porque agora aqui, ó, você já vem até embaixo com a costura aqui no barrado, ó. Agora é hora da gente acertar essa lateral aqui, ó. Que é o que eu podia ter feito já do outro lado. Mas a gente volta lá e faz. Não tem problema. Ó. Aí aqui eu vou dobrar, ó, certinho. Aí já vem com a costura até embaixo, ó. Finaliza aqui com o retrocesso. Tá vendo? Nesse pedacinho aqui que tinha ficado sem costura, você já desce até embaixo, ó. Fica tudo, ó, embutidinho. Lindo. Aí esse lado aqui, que a hora que eu fiz aqui eu podia ter começado de baixo, eu não fiz. Então vamos fazer ele aqui agora. Aí agora a gente acerta ele. Retrocesso. Finaliza com o retrocesso. Eita, que eu puxei com tudo e tirei a linha da linha. Eita, dona Marinette. Olha aí que gracinha que fica, ó. Ó, abre aí a imagem, que é lazer o barrado. Olha aí. Deixa eu pôr a linha aqui na agulha que eu tirei. Eita, cadê o buraquinho? Achei. Ó, tá vendo como é que ficou lindo o barradinho, ó? Aqui as pontas, elas não ficam iguais as duas, tá? É assim mesmo. Que a gente recortou, ó, o avesso, ó, tudo embutido, tá? Vamos dar uma passadinha aqui? Pronto, só. Aí a gente já acerta também a parte de cima, né? Se você quiser fazer o pano de prato igual, gente, dá pra poder fazer também, tá? O barrado assim, pega ele mais largo um pouco, né? O dessa mesma largura vai ficar bom também. Aí é a critério, tá? De cada um aí. Eu quis fazer diferente pra poder ter mais opção de modelo. Tá bom? Agora nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Vou dobrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá dando pra minhas meninas ver certinho aqui? Tá. Dobrar aqui, ó. Eu vou virar aqui um centímetro. Aqui, ó. Tá? Aí embaixo, ó, também. Igual, ó. Aí eu venho passando ferro. Esse meu ferro, vocês sabem que ele não queima, né? Então, fácil assim. Nós estamos trabalhando com tecido 100% algodão, né? Eu venho vincando aqui, ó. Já coloco aqui, ó. O pedacinho de manta R1 ou R2 para dar... Esse tem que ter estrutura aqui, tá, gente? Se não fica aquela coisa molenga, não fica bom. Vamos capar a máquina, professor. Aí eu vou vir aqui na lateral, ó. Costura a largura do pezinho da máquina. Costura reta, né? Descer aqui, ó. Retrocesso. E nós vamos refilar. Pra ficar melhor na hora que a gente... Virar. Tirar aqui. Ó, foi pouquinha coisa. Aí a gente limpa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o milagroso pra fazer o cantinho bem feitinho. Um cantinho bem bonitinho, ó. E aqui, ó. Nós vamos colocar bem rentinho, ó. Colocar um alfinetinho aqui, ó. Pra ficar bem rente aqui. Isso é importante na hora que a gente for embutir ali o batimão aqui. Fica bem certinho, ó. Aí pega a costura dos dois lados. Ó. Tá certinho ali. Agora eu vou aqui na máquina. Na máquina. Ó, no ferro, professor. Dá uma passadinha dos dois lados. Ó. Aí volta pra lá na máquina. Aqui eu já posso tirar os alfinetes. Fica bem certinho. Agora aqui, ó. Nós vamos fazer a prega do lado avesso. Aí eu vou dobrar aqui, ó. Direito com direito. Ó. E eu vou fazer de um tanto que caiba todo mundo aqui dentro depois. Tá? Vamos ver assim, ó. Mais um cadinho. Acho que mais pra cá. Aqui não vai caber. Ó. Aqui. Deixa eu costurar aqui que eu já dou as medidas pra vocês, tá? Ó. Aqui, ó. Dobrado. Doze e meio. E eu vou descer aqui. Dá o outro lá pra mim ver o tanto que eu desci. Que isso aí ficou excelente. É. Ah, ali tá dez. Vou descer dez centímetros aqui, ó. Que foi? Que que você aprontou aí, produção? Pá, aqui é dez. Dois. Ó, até aqui, ó. Dá um retrocesso. Estamos costurando o lado avesso, tá, gente? Se você fazer essa costura do lado direito, muda o modelo, tá? Aí, agora aqui a gente abre a prega, ó. Abre aqui. Ó. Tá vendo, ó? Bonito que fica aqui embaixo. Aí, tem que acertar essa prega aqui, ó. Bem no meio. A gente dobra. Acertar bem certinho. Vou ver aqui se tá aumentando por dois lados. Aqui tá quatro e três milímetros. Tá a mesma coisinha. Aí, eu já venho aqui, ó. Faço uma costurinha. Ó, vai dar certinho. A gente mediu, né? Então, tem que dar certinho. Ó. Show de bola. Aí, aqui, essa peça. Tá dando pra elas verem aqui, produção? Tá. Que essa peça aqui, ó. Ela vem pro lado de dentro da máquina. E aí, nós vamos encaixar aqui, ó. Aí, eu vou levantar aqui, ó. Precisa nem medir meio nada, gente. Porque tá a medida certinho aqui. Eu só vou medir aqui, ó. Fazer uma marcação aqui. Dos dois lados. Pra entrar, pra mim colocar os dois lados. Ah, dá a caneta aí, produção. Esse lápis não risca nada. Rapidinho. Ó. Aqui. E aqui. Deixa eu dar aqui quanto vai ser. Porque eu acho que é dois centímetros. Dois centímetros, ó. Tá? Marquei dois centímetros dos dois lados. Vou marcar dois centímetros aqui no meio também. É até aqui que eu vou pôr pra dentro ali da peça. Daí, fica certinho. Aqui, ó. Os dois centímetros ali. Dois carros do lado, ó. Tá vendo? Daí, não fica nenhum lugar mais ou menos. Fica tudo igualzinho. Segurar a linha aqui atrás. Começa com o retrocesso. Aí, a gente vem com a costura na beiradinha. Aqui, eu vou posicionar onde eu marquei, ó. Acertar as pontinhas tudo pra dentro, pra ficar tudo bem embutidinho. Rezar pra pegar do outro lado. Legal. Finaliza com o retrocesso. Eu faço sem alfinetar. É raro eu alfinetar. Mas, se você quiser, pode tá alfinetando. Tá bom? Ficou aqui um meio centímetro sobrando de cada lado. Tá ok. Vamos ver agora. Esse lado tá lindão. Vamos ver o outro? Ó. Pegou tudo lindão. Show de bola. Agora, nós vamos fazer o ganchinho. Que é 18 por 3,5. Dobra até o meio. O outro lado até o meio. Junto os dois. E vem com a costura na beiradinha. Tira as lindinhas. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Tem uma beiradinha dobrada. Aí, aqui. O meio vai ser, eu acho, certinho aqui. Ó, 12. E certinho aqui, ó. O meio é bem nessa preguinha aqui. O outro, eu acho que eu fiz do lado avesso, né? Assim? É. Fiz a costurinha do lado avesso. É, do lado avesso. Lado avesso. Isso. A produção tá mostrando aí. É, aqui mesmo. Tá em cima. Daí, do lado direito, aparece só a costurinha. Tiradinha, né? Essa minha tesourinha já tá ficando cega. Deixar o trabalho bem limpo. Olha que riqueza de peça. Que lindo que fica. Você põe na parede, ela fica assim, ó. Ó, que chique. Aí, aquele lá, eu coloquei o laço aqui em cima, né, produção? Um pouco em cima. É. Tá bonito. Pode colocar aqui embaixo também, ó. Tá dando pra elas verem. É opcional. Hoje eu vou tapando aqui em cima. Tá. Depois eu costuro o meirinho com a agulha de mão. Aí, ficou dois kits lindíssimo. De batimão. Aqui, ó. De batimão com pano de prato. Deixa eu pegar lá pra vocês verem. Ó, mostra aqui pra elas como é que fica penduradinha a parede. Ó. Tá vendo, ó? Tô. Então, vem cá pra máquina que eu vou mostrar os dois kits de novo. Já mostrei aí no começo. Mas, vou mostrar de novo. Ó. Aí, vai ficar um kit assim, ó. Pano de prato e batimão, ó. Lindo, hein? Pra presentear aí. Ó. Show, hein? Deixa eu ver o outro modelo agora. Esse aqui tá com boa visualização. Se você não viu, corre aí e dá aquela espiadinha. Tá bom? Ó. Ó. Ó, que lindo que ficou, ó. Ficou dois kits, ó. Bem lindão. Quer dar um tchau com as meninas, produção? Tchau, tchau. Ó. Deixa eu ver como é que tá a imagem aí pra elas. Nossa, que show. Que lindo, gente. Espetacular. Maravilhinho. E a Mari pira, pira, pira. Que ficou lindo. Amei esses dois kits, tá? Ó. Forte beijo. Forte abraço. E eu te espero amanhã. É vídeo todo dia aqui no canal, gente. Se não é inscrito, já se inscreva. Já não sai do vídeo sem deixar o seu like, seu comentário. Tá bom, ó? Beijo, beijo. Eu te espero amanhã.